O problema é a bicicleta que coloca o motor, aí você tem que usar o capacete. E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o novo projeto do canal, uma bicicleta elétrica que vai seguir as normas que são exigidas para bikes elétricas. Que é um motor de 1000 watts de potência máxima, apenas pedal assistido, um display que marca velocidade e chega apenas a 32 por hora. No vídeo anterior eu mostrei para vocês todo o processo de montagem do começo ao fim. E no final daquele vídeo eu mostrei um teste rápido. A ideia desse vídeo aqui agora é fazer um teste completo nessa bicicleta para ver se realmente 32 por hora, pedal assistido 1000 watts, é uma configuração legal. Será que dá para ter agilidade no trânsito com essas configurações? É isso que a gente vai descobrir agora. E também a ideia desse vídeo é tirar todas as dúvidas que restaram, principalmente a questão de valores, o quanto custou para montar essa bicicleta e por quanto eu pretendo vender ela. Então fica nesse vídeo até o final que em algum momento eu vou passar para vocês essa informação. E galera, esse aqui é o motor da bike, um motor de cubo de 48 volts 1000 watts, enraiado aqui no ar 29, raio de 190 milímetros, raio de BMX. Motorzão top, tem uma potência bem bacana e hoje a gente vai testar bem essa bike. E essa aqui é uma bateria de 15 amperes hora, num case removível, eu coloco essa fita de velcro aqui para dar uma segurança maior, para não ficar balançando aqui esse case, ajuda bastante. Esse aqui é o sensor de pedal assistido, conforme o irmão vai passando aqui na frente do sensor, a bike aciona. O controlador de 30 amperes de pico e toda a fiação excedente está armazenado aqui nessa bolsa, a prova d'água, uma bolsinha bacana. E esse aqui é o nosso bom e velho display S866, todo mundo conhece, todo mundo gosta, marca a velocidade, muda aqui a potência, odômetro, odômetro parcial, voltagem da bateria, hora, displayzinho top. E é aqui que a mágica vai acontecer, aqui que a gente vai configurar tudo, tá? Então, um inscrito comentou no vídeo anterior como é que faz para deixar a marcação de velocidade aqui do odômetro, do velocímetro no caso, correto, né? Que também influencia no odômetro. Então, vamos lá, a gente vai segurar aqui o mais e o menos e isso vai fazer a gente acessar aqui as configurações do display, né? Aqui o P01, por exemplo, é a mudança de brilho da tela. Você pega o manual, você consegue verificar o que faz cada função, tá? Mas vamos configurar aqui o que interessa. Velocidade. Primeiro, aqui é diâmetro da roda. Como esse motor aqui não tem sensor de velocidade interno, ele usa o sensor de velocidade a partir do sensor hall do motor. Então, aqui estava aro 29. Vocês viram que no vídeo anterior não estava marcando correto a velocidade. Então, apesar dessa bike ser aro 29, isso aqui não serve para você deixar exatamente o aro que é a sua bike. Aqui é um ajuste fino. Então, como estava marcando uma velocidade inferior, eu vou colocar aqui mais ou menos 37 polegadas, como se a roda fosse gigantesca, né? Então, eu marcando aqui com 37 polegadas, ele vai marcar uma velocidade mais próxima do real. Então, isso aqui serve para isso. Você anda na rua, põe um velocímetro GPS no celular, você vai vendo como é que está a velocidade e vai modificando aqui, vai colocando mais e menos até chegar na velocidade correta. Então, eu já fiz aqui mais ou menos um cálculo, 37 polegadas vai chegar na velocidade correta. Esse motor aqui, vou acelerar para vocês verem, ele vai chegar a mais ou menos 65 por hora com a roda suspensa, sem o peso do nosso corpo. Com o peso do corpo, vai chegar a 55, 60 por hora. Então, tem que chegar a 65 com a roda vazia aqui no ar. Então, eu vou colocar aqui na velocidade 5 e vou acelerar. Vamos lá. Beleza. 65 por hora, uma velocidade alta é sim, mas como eu falei com o peso, ela não chega. E por que eu estou colocando 65 por hora, sendo que a ideia é ficar com 32 por hora? Calma aí que vocês vão entender agora. Eu vou colocar aqui novamente nas configurações. Agora eu vou aqui no P08, é isso. Aqui a gente limita a velocidade da bike, né? E aqui é porcentagem, não é quilômetros por hora. Então, como ela está chegando a 65, eu quero que ela chegue a 32. Então, eu vou colocar aqui 50%, 55% da velocidade, ou seja, metade de 65 por hora vai dar 32 por hora. Então, é porcentagem, tá? Então, aqui a gente já limitou a velocidade dela. E agora eu vou entrar aqui novamente e vamos agora para a configuração do pedal assistido. O pedal assistido vai ser o P010. É o seguinte, 0 funciona somente o pedal assistido. 1, apenas o acelerador. 2, funciona ambos. E a ideia aqui é colocar somente o pedal assistido. Então, aqui vai ficar no 0. Então, o acelerador não funciona mais. Posso acelerar aqui, que ele não aciona o motor mais. E galera, tem uma configuração bem interessante, que é a P12, que é a força e a intensidade de partida. Galera, isso aqui eu vou deixar o 2. Eu não vou deixar muito forte, porque quando você tem uma partida muito forte, força demais a bateria. Então, ela sai mais suave e depois vai desenvolvendo. Isso é muito importante para preservar a bateria. Então, eu vou deixar aqui nessa configuração. E antes da gente testar essa bike, vamos ver qual a informação que os guardas de trânsito têm sobre bikes elétricas, né? Eu fiquei curioso, encontrei um ali na rua e resolvi perguntar. E essas foram as informações que eu tive a partir dele. Galera, é o seguinte, ali tem um fiscal de trânsito ali, parado. Só que está mó baderna ali, o pessoal está trabalhando. Não sei se vale a pena, mas acho que eu vou tentar falar com ele. para perguntar qual a informação que eles têm sobre bike elétrica. Estou muito curioso para saber isso. Bom dia, Chef. Eu estou achando uma dúvida com você, aproveitando que você está aqui. Eu comprei essa bicicleta elétrica aqui e eu queria saber se é proibido. Eu não sei, não tem problema essas coisas. Não, não é proibido. Só que ela não pode ter acelerador, né? Ela tem que ter só um sensor de pedal, né? É. É isso. Ela não tem nenhuma regulamentação para ela. Entendi, não tem nada. Só ciclomotor. Entendi. E no caso, se tiver alguma coisa irregular, a polícia que vê, é isso? Não, mas pode ficar tranquilo, porque a pessoa não vai parar com isso, não. Porque ela tem só um sensor de pedal, ela não tem acelerador. Fica tranquilo. E vocês querem alguma informação de potência? Quanto é potência a massa? Não, não tem nada a ver. Nada? Entendi. Isso aí, tá muito, tá uma coisa que tá muito, é, pro grano de cedil aí. Tá bom. Tá muito, tá muito confuso isso aí. Tá bom. E essa coisa que eu tenho que pesquisar com o grano, não tem nada disso aí. O problema é, a bicicleta que coloca motor, aí você tem que usar o capacete. Tá bom. Você tem que usar o navio. Entendi. Entendi. É um exercício aí, né? Mas o capacete é uma coisa de segurança, né? É. Para demais, você tem que colocar o capacete de segurança. Exato. Independente de ser autorizado ou não. Entendi. Saiu na rua, pegou na estrada, não foi, eu vou assim, a função para o seu segurança. Entendi. O bairro pode ter que ir embora, né? A gente vai pegar a pista, o tragão, o capacete. Entendi. Entendi. Valeu, certo. Obrigado. E no vídeo anterior, alguém comentou também sobre o fato da lei exigir iluminação, traseira, dianteira, retrovisor. Sim, exige. Só que nesse vídeo eu vou focar mais no desempenho da bike, na parte funcional dela, tá? Não tenho, no momento aqui, um farol, um retrovisor para colocar para vocês. Mas num vídeo futuro eu posso trazer um review de um kitzinho de iluminação com retrovisor para a gente instalar na bike. Mas nesse vídeo de hoje vai ser somente aqui a parte funcional dela. Bom, pessoal, vamos lá começar o teste sobre a questão da velocidade, né? Vou tentar posicionar o display aqui para que vocês vejam. Tá no nível 5, né? O acelerador não funciona. Somente pedal assistido. E vamos ver se 32 por hora é o bastante. Eu tô aqui na marcha pesada. Vamos dar uma esticada aqui. E vocês viram que passou de 32 por hora, né? Justamente porque eu tô pedalando junto, tá na marcha pesada. Então, 32 por hora é apenas a velocidade do motor. A velocidade da bike é independente disso, porque eu tô pedalando. Se eu quiser chegar a 50 por hora pedalando, eu consigo sem problemas. E por que que o display mostra a velocidade além do motor, né? Porque o meu motor, ele tá fazendo a leitura da velocidade pelo sensor Hall. Isso é bom, porque mesmo sem um sensor de velocidade externo, ele faz a leitura perfeitamente, ó. Pode ver que eu não tô acelerando, não tô pedalando. E mesmo assim, ele tá fazendo a leitura da velocidade. Isso é excelente. Isso é ótimo mesmo. Agora, vamos ver a questão de subidas. Agora, vamos ver como vai ser o desempenho aqui nessa subida, né? Eu tô na marcha pesada. Deixa eu ver qual marcha que eu tô. Eu tô na marcha 6. Isso, na sexta marcha, que é uma marcha bem pesada, na coroa do meio, da frente, tá? Então, vamos enfrentar aqui essa ladeira agora somente no pedal assistido. Pode ver que a bike sobe super tranquila. E a força aqui tá bem dividida, ó. Subo super tranquilo, ó. 15 por hora. O motor tá ajudando muito, mas, mesmo assim, eu tô sentindo que eu tô tracionando, né? Tá bem leve, mas eu tô tracionando também. Então, o legal de ter um motor forte desse, é isso. Que eu consigo subir aqui na marcha pesada, sem ficar pedalando em falso. Bom, galera, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Buscando aqui situações do dia a dia, subidas, ó. E, galera, eu confesso que a parte mais interessante que eu achei até agora do pedal assistido, né? O que eu sempre achei, na verdade, é o fato da mão ficar livre, né? Você fica com a mão livre, é que você não precisa ficar com o dedo fixo ali no acelerador. Isso é bem confortável, viu, pra te falar a verdade. E dá uma sensação boa. Então, aqui, ó, subidinhas leves. É super tranquilo. E eu tô na velocidade de 5, tá? E eu consigo aqui, eu vou promover sem problemas. E agora eu vou continuar aqui, pegando uma subida. Vou aqui na segunda marcha, né? Ó, e a bike já começa a acionar. Olha a tranquilidade que eu subo isso aqui, galera. Dando aquele vevel sí. Dando aquele vevel sí. Agora, mais um teste de subida aqui, pessoal. E, assim, não tenho muito como explicar pra vocês o quão íngreme é a subida que eu tô. Porque no vídeo nunca vai dar pra ver. Mas, pra quem mora aqui em Campinas, conhece, né? A região. A cidade inteira, na verdade, né? Aqui é o bairro Ieda. Todo mundo conhece essa subida. Que é uma das mais íngremes que tem aqui também, né? Já que o pessoal reclama que eu sempre peço na mesma. Vou testar aqui numa diferente, ó. Tô na coroa do meio. Na terceira marcha. Terceira. Isso, terceira. Por enquanto, eu vou pedavando em falso. Ali que fica mais íngreme. Agora que fica mais puxado. Aqui eu tô tracenando mais com o pedal, viu? Ó. Aqui eu já senti mais a força que eu tô fazendo, mas nada que vai cansar. Super tranquilo. E, galera, é isso. No meu trajeto, essa seria uma das piores subidas. E dá pra enfrentar tranquilo. Sem cansar. E, pessoal, não se enganem com o pedal assistido, achando que ele naturalmente já vai economizar mais bateria. Se você não souber usar, não adianta. Se você estiver pedalando em falso, não estiver tracionando com a sua perna junto, ele vai gastar a mesma coisa que o acelerador. Então é importante a gente saber disso. E, pessoal, pra resumir a questão ali do fiscal, né? Ele é um fiscal, ele não é policial. Então foi exatamente isso que ele disse, né? A fiscalização de trânsito só verifica veículos emplacados, né? No caso, quem verificaria isso seria a polícia. Mas, pra resumir, por que não tem uma fiscalização intensa disso? Porque é muito pouco, galera. Só tem eu ali dando de bike elétrica. Se eu andar pro centro da cidade daqui onde eu moro, eu vou encontrar uma ou duas no máximo. Então é muito pouco. É por isso que eu falo pra vocês ficarem tranquilos por enquanto. Eu vou te dar o exemplo do AliExpress. O AliExpress sempre foi muito tranquilo de comprar, sem ser taxado. E depois de muito tempo, quando começou a ficar muito grande o volume de compras, aí sim eles começaram a fiscalizar e taxar tudo. Então a bike elétrica é o mesmo caso. Pode ficar tranquilo que vai demorar pra ter muita bicicleta elétrica na rua. O dia que começar a causar problemas, aí sim vai ter uma fiscalização intensa. Por exemplo, se de repente pedestre, outros ciclistas que usam bike sem motor, começar a reclamar de gente andando de bike elétrica de forma irresponsável nas ciclofaixas, aí sim que vai ativar o alerta. Então, por enquanto, é muito tranquilo de usar. É isso que eu quero dizer pra vocês. Mas isso pode mudar, entendeu? Depende muito de como é que vai ser daqui pra frente a quantidade de bikes elétricas que vai ter circulando por aí. E o que eu achei de utilizar uma bicicleta elétrica com essas configurações, né? 32 por hora, 1000 watts, pedal assistido. Galera, eu achei o máximo. Achei muito legal. Porque antes, as bikes que eu usava com pedal assistido, né? Que eu testei, sempre eram com 250 watts ou 350. Era bem mais fraco. Então, essa ficou super interessante. 32 por hora é, sim, uma velocidade equilibrada. E eu gostei. E vocês viram que, tipo, você vai indo, ela desenvolve, chega a 32 por hora. Se você quiser continuar pedalando, ela vai continuar desenvolvendo de acordo com a sua pedalada, né? De acordo com a relação de câmbio que você tem. Então, eu achei super legal. Nas subidas, eu achei incrível. Porque você pode colocar numa marcha média, uma marcha pesada. E você vai pedalar, você vai estar tracionando. Você não vai se cansar e a bike vai subir tranquilo. Então, eu achei super legal. Para mim, está super aprovado essa configuração. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E agora, o que todo mundo quer saber? O preço, né? Anotei aqui, resumidamente, os valores arredondados, tá? A bicicleta em si, R$ 1.500,00. Uma bicicleta semi-nova. Ela não é nova. Já foi um pouquinho usada. E o motor, R$ 1.280,00 na Amazon. Esse motor aqui não acha mais o anúncio dele. Infelizmente, ele já está inativo. Tem outras opções bem parecidas com os mesmos preços lá. Se você olhar, controlador, display e acelerador, que veio em um kit só, né? R$ 300,00, R$ 290,00 mais ou menos. Eu arredondei para R$ 300,00, tá? Pedal assistido, eu comprei no Mercado Livre. Não comprei na China para chegar mais rápido. Paguei R$ 80,00. A bateria, contudo, o case, as células, BMS, ela custou R$ 1.900,00 para mim, tá? Esse é o custo dela. Então, somando tudo, R$ 4.780,00, aproximadamente R$ 4.800,00 a R$ 5.000,00 de custo para montar uma bike dessa, né? Principalmente na questão da bateria, que eu realmente investi em uma célula boa. Então, galera, R$ 5.000,00 para montar uma bike dessa. Então, eu pretendo vender ela aproximadamente por R$ 7.000,00 a R$ 8.000,00, tá? Essa vai ser mais ou menos a faixa de preço. E, assim, quando eu pensei em vender ela, não achei que ia ter tanta gente interessada assim. Realmente tem bastante gente interessada. Inclusive, já tem uma pessoa que já está praticamente querendo fechar ela aqui comigo. Então, eu imagino que essa bike aqui não vai ficar muito tempo aqui anunciada, tá? Então, eu vou testar ela a mais. Tem ajuste para fazer, ajuste de freio, ajuste mecânico. O câmbio dela não está 100% ajustado ainda. Eu vou mexer em tudo que eu detectar nela, que eu acho que precisa realmente mudar. Então, quando ela estiver 100%, tiver gravado todos os vídeos, aí sim eu vou anunciar ela para a venda. E, pessoal, agora em relação à autonomia. Hoje eu saí de casa com 20km, tá? E eu já estou aqui com 31, ou seja, rodei 11km. E aqui nós já temos 50.6V de bateria. Então, eu vou continuar usando. Ainda nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o resultado da autonomia, né? Somente no pedal assistido, na velocidade 5, né? Lembrando que eu não estou economizando muito. Independente se está no pedal assistido ou acelerador, na velocidade 5 gasta, sim, mais bateria. Então, vamos descobrir em breve qual vai ser a autonomia dessa bateria. Conclui aqui o teste de autonomia e o resultado foi esse, né? Saí de casa com 20km. Bia, mostra aqui o display, ó. 52km agora no total. Então, 32km de autonomia. E a bike não chegou a cortar, ó. Ela está marcando aqui 3 barras, só que isso aqui não dá para a gente confiar, porque o que manda é a voltagem, 44V. Ela começou a ficar fraca, eu já parei. Ela chegaria mais ou menos aqui até 42, né? Para cortar com 39, na hora que der a queda de tensão. Então, essa foi a autonomia. De repente eu conseguiria chegar até 35, 40? Pode ser que sim. Então, é uma autonomia excelente. Lembrando que eu usei sempre na velocidade 5, né? Então, uma bicicleta de 1000 watts com 15 amperes não faz milagre estar com bateria. Então, essa é a autonomia. Mesmo que seja no pedal assistido, existem vários fatores que mudam aí a questão da autonomia. O quanto de subida que tem no local que é feito ali o teste, né? O peso da pessoa, que nem... Mostra aqui, Bia, o bairro que a gente está. E aqui é totalmente montanhoso. É muita subida, é muita ladeira. Então, a bateria vai embora. Pode ser que alguém comente. Ah, eu tenho uma bicicleta de 1000 watts, 15 amperes e a minha faz o dobro da sua. Pode ser que faça. De repente o cara mora lá em uma cidade em Santa Catarina, que é totalmente plano. Realmente faz. Agora, quando tem subida, acaba a bateria mesmo. Mesmo que seja pedal assistido, galera. Então, 15 amperes de bateria, né? 15 amperes hora com 30 amperes de pico no controlador. A autonomia está excelente. Está ótima mesmo. Então, essa daqui seria, digamos, a autonomia mínima dessa bike, né? Porque eu forcei bastante aqui no modo 5. Então, isso dá para melhorar. Dá para colocar aqui no modo 2, modo 1 e economizar mais ainda. Então, eu achei a autonomia excelente, tá? E, geralmente, você entra no site de um fabricante de bike elétrica, vai estar lá. Ah, a bicicleta faz até 60 km, até 70 km. Galera, isso aí é pura ilusão. Essa estimativa que eles colocam é considerando um local totalmente plano, uma pessoa de 50 kg andando a 20 km por hora, tá? Então, não se enganem com essas autonomias aí de fabricante. Então, uma bateria de 15 amperes hora com 1.000 watts vai fazer mais ou menos aí nessa média, beleza? Então, é isso, pessoal. Concluído aqui o primeiro teste da bike, né? Um teste um pouquinho mais completo. E o que vocês quiserem ver aqui sobre essa bike, né? Se tiver mais dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai trazendo aí mais conteúdo, beleza? Então, é isso, galera. Vou encerrando por aqui. Agradeço muito quem assistiu o vídeo até o final. Até a próxima. Aí você vai usar o tabacete.